Na hora que ele chegou em casa, ele não acreditou. Ele encontrou a esposa o traindo. Ele saiu mais cedo do trabalho, não avisou a esposa, queria, na verdade, fazer uma surpresa pra ela. Ele que acabou sendo surpreendido, chegou e viu a esposa dele com outro. Ele não gritou, não xingou, não discutiu, não brigou, não fez nada. Nada. Apenas virou as costas. E foi embora. Foi embora, não roubou do corpo. Saiu de casa, abandonou tudo, mudou de cidade, começou a morar na rua, você acredita? Meses depois, amanhã de sábado, ele estava ali dormindo em cima de um banco da praça, quando começou a chover. Ele tentou se esconder por um tempo debaixo de uma árvore, e quando a chuva passou, ele sentiu uma fome muito grande. O pessoal vai escolher no bolso e vê se encontrava moeda trocada, do que ele tinha, de repente, ganha ali, né? Começou a contar e a mãe do tempo não rezava, eu a vontade de rezar, de orar, então ele pediu, Deus, por favor, que com esse dinheiro eu consiga comprar um pouco de comida e, Deus, me dê um sinal que eu consiga resgatar minha esperança, Deus, minha autoestima, eu não aguento mais essa vida que eu levo, deixa eu saber que o Senhor me ouve, Deus, vê o meu sofrimento. Ele fez essa oração, coçou os olhos, enxugou as lágrimas assim, e foi por ar, o medo. Mirou pro teco que ele encontrou, parou, conseguiu comprar um armitex, não deixou nem sequer de entrar pra sentar, mas, poxa vida, como ele tava cheirando mal há tanto tempo, se eu tomar banho, se eu não tô ali na calçada mesmo, pra comer. Seu estômago tava doendo, né? Quando ele abriu a boca, pegou o garfo assim, ouviu, o moço, olhou e era um senhor, um velho, como tuas crianças, né? Crianças que não apresentavam mais de 12, 13 anos, ele pediu então pra que ele eu ajudasse, a gente tá há cinco ou meia dias, olha as crianças aí, a gente tá com fome, será que só não pode dar essa comida pra gente? Ele viu que os três estavam com muita fome mesmo. Toma, eu comi ontem de manhã, vocês estão com mais fome do que eu, pode comer. O velho sorriu e disse pra ele crer que a bondade no coração dele havia mudado naquele momento o seu destino. Disse isso, colocou a sua mão no bolso, pegou uma moeda bem velha, não, não quero, por favor, eu não quero, vocês estão precisando mais do que eu. Por favor. Ele insistiu, ele insistiu. Pegou a moeda e foi embora. As crianças ficaram ali com o velho comendo. Ele voltou pra mesma praça, pro mesmo banco em que estava. Fazer que vá dormir, pra esconder a fome, tentar disfarçar a fome, esquecer a fome, vá dormir. Tentou dormir, virou pra lá e pra cá, bateu um vento gelado, ele pegou com o rassolho de jornais, tentou se cobrir. E nisso ele viu um anúncio, um anúncio ali em um jornais, chamou a atenção dele. Compro moedas velhas. Ele se lembrou da moeda que aquele senhor havia dado pra ele. Poxa vida, é saber, né? Recortou o jornal e foi correndo pro endereço. Quando ela chegou, o dono do estabelecimento, tá estranho, mas, mendigo aqui na porta do meu comércio, mesmo assim, deixou entrar. Eu vi o anúncio, o senhor pode ver se a moeda dá pra mim? O sujeito começou a olhar. Meu amigo, é uma relíquia. É uma moeda espanhola, de muito valor. Só um minutinho. Quando ele voltou, estava com um cheque nas mãos de alguns milhares de reais. Aquele homem não podia acreditar no que estava acontecendo. O senhor segurou o cheque firme na mão, então, e saiu correndo. A calça quase caiu, e saiu correndo pra ver se encontrava o velho. Queria dividir o dinheiro com ele, e, poxa vida, chegou lá, olhou pra lá e pra cá. Nada. Nada. Nem do senhor, nem das crianças. Procurei em tudo quanto é canto. Nada. Ninguém. Viu, então, uma banca do jornal que foi correndo pra ela. Dona, por favor, a senhora não viu um senhor, umas crianças, que estavam comendo aqui na frente? Aqui, dona, a senhora não viu? Eu vi sim. Inclusive, ele me deixou a orientação aqui. Se alguém procurasse por ele, era pra entregar esse bilhete aqui. Um bilhete? É sim. Entregou o bilhete. Pegou o bilhete, me sentiu a ver. De repente, tem algum endereço aqui pra entregar o dinheiro pra ele. Não tinha endereço algum. O que ele encontrou escrito ali o emocionou profundamente. E o fez resgatar a sua fé, sua esperança, sua autoestima, e retomar com a sua vida. Aquele pedaço de papel estava escrito. Você hoje nos deu o seu melhor. E nós o recompensamos de volta com amor. Assinado Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes, na frente do amor da vida, momentos que nos deixam sem chão. E a gente não sabe o que fazer, é pra onde ir. A gente perde a nossa coragem, nosso ânimo. Quem sabe você que está me vendo nesse instante não está passando por um bilhete assim. onde ele encontra nem mais forças, ânimo pra seguir adiante. Mas eu quero que você saiba que Deus ainda está à frente do caminho. E se você fizer um esforço concentrado e manter a sua fé, manter a sua esperança e continuar também dando o seu melhor, eu não tenho dúvida alguma que mais rápido que você pensa, mais cedo que você imagina, Deus não apenas fará justiça em seu lugar. Deus não apenas transformará o que está errado em sua vida em coisas certas, mas também irá te restituir em dobro de tudo que te levaram, de todas as injustiças, decepções e perdas que você sofreu. Amém? Que Deus te abençoe.